Já pensei em dar-te uma flor Quando estás a tremer, quando sorris para mim, quando deixo de te ver Vais jogar comigo um jogo, eu por ti e tu por mim Fecha os olhos e adivinha, quanto é que eu gosto de ti Gosto de ti, desde aqui até a lua Gosto de ti, desde a lua até aqui Gosto de ti, simplesmente porque gosto E é tão bom viver assim Ando a ver sumedecido Como te vou dizer Como hei de te contar Até já fiz um avião Com um papel azul Mas voou da minha mão Vais jogar comigo um jogo Eu por ti e tu por mim Fecha os olhos e adivinha, quanto é que eu gosto de ti Gosto de ti, desde aqui até a lua Gosto de ti, desde a lua até aqui Gosto de ti, simplesmente porque gosto E é tão bom viver assim Gosto de ti, desde a lua até aqui Gosto de ti, desde a lua até aqui Gosto de ti, desde a lua até aqui Gosto de ti, desde a lua